E aí rapaziada, é o Eparaguai aqui E rapaziada, como vocês podem ver aí na tela Eu peguei o Sanji SS aqui, velho Um personagem grátis SS aqui do jogo Eu até mudei meu ícone aqui de Avatar, cara Que eu sou muito fanboy do Sanji, mano Eu gosto muito dele, coloquei ele aqui e tal Eu acabei agora, agora, agora de pegar ele no evento Pra quem tá ligado, esse é o evento aqui do Sanji e tal Você pega tickets, faz as missãozinhas Eu acabei agora de pegar ele Acabei de completar 55 tasks aqui, mano Vai ter 5 missões E eu peguei ele aqui, já dei uma lupada nele A gente vai testar ele, que eu ainda não testei, tá ligado? Ó, tô aqui ele, mano Já coloquei o level máximo aqui da minha conta, cara Level 35 Não, coloquei umas cartinhas nele também Eu tenho essa do Sanji roxa, coloquei nele Eu tenho essa do Zoro também roxa, coloquei nele Nessa terceira eu não tenho nenhuma roxa disponível Então vou deixar assim mesmo, o resto já tô tudo usando Eu poderia colocar a Nami aqui Eu acho que eu vou colocar a Nami, mano Nenhum problema não, porque o Sanji é melhor que a Nami Então eu não vou usar a Nami agora O Sanji é SS, a Nami é S Deixa ela lá de boa, depois eu troco E aqui essas cartinhas aqui eu nem upei não Porque eu ainda não peguei a roxa Só vou upar quando eu pegar a roxa delas Só pra liberar a skill mesmo eu coloquei Já tinha disponível lá no meu inventário Então eu coloquei aqui As skills dele eu dei uma lupada bem básica aqui Eu só upei um pouquinho do primeiro slot Vocês podem ver, ainda falta um pouco aqui pra completar o primeiro slot Amizade dele, mano Amizade dele, nem upei, tá aqui normal E eu consegui upar, mano Eu tenho um strike dele, eu consegui upar uma estrelinha aqui Um pedaço da estrela no caso Coloca aí 4 estrelas, mano Que vocês não estão ligados aqui Na loja aqui, mano, da guilda Vem de fragmento do Sanji Que eu até já peguei hoje aqui, ó Na loja aqui da guilda Vem de fragmento do Sanji Então nós vamos pegar 8 por dia Então já peguei aqui os 8 Vou ficar sempre gastando no Sanji, rapaziada Porque esse Sanji é muito top Eu quero deixar ele full 5 estrelas Então eu vou ficar só gastando nele Ou então que seja alguma coisa melhor, tá ligado? Tipo ticket, tô esperando eu liberar aqui Não sei se é da minha guilda Mas ticket é bom gastar aqui também É muito top E o Sanji, né, que eu gastei aqui e tal Rapaziada, eu também tô ligado Tá tendo o banner do Mihawk aqui Tem até o evento aqui do Mihawk e tal Já tô começando a prolongar aqui Tô fazendo as coisinhas direitinho E eu tô ligado que tá aqui, ó O banner dele Pra quem não tá ligado Rapaziada, eu tô juntando as frutinhas Como vocês podem ver Eu acho que eu tava com 5k de frutinhas Ganhei mais 11 tickets Fazendo as tasks, missão e tal Então vamos juntar Vou juntar uma quantia razoável aí É quando eu juntar, mano Tipo uns 100 tickets Ou 90, por aí Eu vou aqui, vou gastar aqui Pra conseguir esse Mihawk Vamos ver se a gente vai ganhar e tal Então só ter calma aí, mano Que daqui pra próxima semana Vamos tá aqui sorteando o Mihawk Tentar pegar ele, né No caso, se a gente tiver sorte, mano Parece que teve umas pessoas Que pegaram ele com 10 tickets 20 tickets, 30, mano Os caras são cagados, tá ligado? Eu não vou nessa não Porque minha sorte não é lá essas coisas não Mas vamos pro Sanji aqui Vou deixar ele num boss Vamos fazer um boss aqui com ele Fazer aqui um boss amarelo Que eu acho que seria o Smoke O Smoker Prestar ele aqui Esse boss aqui Deu reclamar de 8 mil de força Bom, então vamos lá Deixar o Sanji Ok, rapaziada Iniciou aqui Bom, eu dei uma olhada nele, mano Rapidinho Tipo no modo treino Mas eu não cheguei a observar bem direito As skills dele Ele é bem parecido com o Sanji Rank A Com as skills Aqui ele dá um chutezinho Aqui, ó E esse daqui é totalmente igual Do Rank A, mano Esse active aqui Ok, ali eu errei Isso daqui é bem interessante também Jogo o Enel aqui pra ajudar Acabar a defesa Já desvia Cadê eu errar isso daqui E daqui, mano E eu achei muito foda Rapaziada Tipo É um active Que faz as habilidades Ficarem mais fortes A perna dele ficar pegando fogo Tá ligado? Olha só, mano Que foda É uma defesa Ok, já tá com esse aqui Sabe? Opa, errou Tá com especialzinho aqui Pra combar Mano Esse Sanji Eu achei muito foda Pra um personagem grátis assim Eu achei muito foda Sério Muito foda É isso Olha só isso daqui, velho Ai, tem um active Ah, não Esse daqui é especial Tá com isso aqui Quebrou a defesa Nice Ativa a furiazinha Vai nos combo Vamos taxar o ultimate também Agora tá no ultimate Vamos lá Mano Olha só, velho Mano Muito foda Muito foda Foi mal Caraca No final, velho A cena dele Olha lá Meu Deus Eu achei muito pica Muito foda Ok Agora tem cuidado aqui Pra gente não perder É isso daqui Tá com o Enel Tá com especial Se pra quebrar a defesa Eu acho Quebrou Pegar mais perto dele Dá uns cumbinhos aqui Opa Tô muito lerdo ainda Pra combar com ele Acho que é a segunda vez Que eu jogo com ele assim Ok A defesa dele voltou Vamos recuar Tá com esse aqui Tá com o Enel Tá com especial Nossa, não pegou, mano Ok Safe Tá com esse aqui Nossa, mano Ok, tá safe Tá com esse aqui Acho que abre a defesa, hein Quebrou E agora tá o sonho normal Sem a perna que pega no fogo Acho que a gente mata Nice Mano, ele é bom até Ele tem um daninho razoável Os combos devem ser um da hora Gostei muito Sério Beleza Agora vamos tentar Dar uma testada nele aqui No PVP, mano Uma no online Tá ligado Aqui eu descobri Que isso daqui Seria o modo ranked Que aqui estaria meu elo Tá ligado Tipo assim Digamos que é meu elo aqui E aqui seria um modo Um modo normal Da arena Só pra batalhar Digamos assim E já achamos um player Ele vai tá com ping bom Eu com ruim Normal de sempre Vamos colocar logo o Sanji Aqui de primeiro E o foco aqui é ele, né É ele, né, mano Ok, Davi Pegamos aqui um cara Ele tem um ping bom Nossa, eu errei isso Eu achei que eu ia acertar Agora eu tomei Eu ia ativar Poderia ter ativado O bug, cara Ok, deu bom Peguei isso daqui Eu levanto o cara Vale boa Já podemos ativar O Diablo Jump Peguei isso daqui Ok Peguei, nice Nice Tipo muito Vale Peguei isso daqui Ok, agora desvia Hum, tinha pegado ele no combo Achei que ia me pegar Tá aqui isso daqui Peguei ele, peguei ele Nice Jogou pra cima Pega isso daqui Taca o especialzinho Nice Do nice Olha o dano que ele tomou, mano Mano Vai tomar E é isso Ok Ok, não peguei isso daqui Mas isso daqui eu pego Nice Pra Mac Mano, jogar com a tenda de ping É muito complicado, rapaziada Então Não tem como assim eu Jogar perfeito não Entendeu Imagina eu Que eu choro muito pro ping também Mas Fazendo o que dá aqui Rival Diablo Jump O cara aqui vai tomar uma sola, mano Pro meu Meu sanjizinho Cara Não é bot não Porque É player mesmo Se fosse bot Eu não estaria com esse ping Então Opa Ok Tá safe Cria Eu acho que não pegou, hein Ok Pegou isso Jogou isso daqui Taca isso Joga aí pra cima Ok Não pegou Eu acho que vou tacar isso daqui Porque eu acho que ele não vai esquivar Nice E pegamos Mano Vamos soar os três de sanjiz É isso, cara Somente apenas Hum Agora eu tomei Agora, hein Deixar ele me dar dano aí Que agora eu tomei feio Deixa eu usar Pra usar o bug depois Ok Daí Metemos o combo aqui Ok Daí Sacou isso daqui Agora a gente ativa o Diablo Jump Sacou isso daqui Eu acho que pegamos Nice Pegamos sim Especialzinho Nice Pega esse daqui Segura esse também Tacou pra cima Ok Não pegou Não tava virado Mano Agora ele me pegou Ok Não continuou o combo Sacou especial Nice do nice Vai matar agora Rapaziada Vai matar agora hein rapaziada Daí Tá safe Ganhamos Bonito aqui Sanji solando os caras Bom Então foi isso rapaziada Peguei meu sanji aqui Grátis Mano SS grátis Achei ele muito top Muito da hora de se usar A mecânica dele Achei muito da hora Assim mano Será que eu gosto bastante Do sanji né Então Mas é isso Se você gostou do vídeo aí Deixa o seu like Salve no canal Tamo junto Falou E é nóis Salve no canal